Então vou recordar o salão que foi feito na água de manhã A vida de joel, banheira, trouxe refúgio, baladeira Olha a tempenda que é madeira, o suco da minha direção O dia e 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 o dia Se retei na porta, a zona na rua, vem festejar no céu Quando o céu encontrar o salão virá ou não é só pra tatar O salão virá ou não é só pra tatar A vida de joel, banheira, trouxe refúgio, baladeira A melodia para a mão Que o outro vem acertar O pato que temeu Viver sem lição Mas essa boa não se cala E não se é ter nada A nossa canção De não cantar Oleta Canta de guerreiros Samba A banhia mais não morre Seu corpo é forte 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 Obrigado.